O Bebequetim começou em 2021, eu montei a loja em 2020, e aí em fevereiro, março, o Caldeira chegou na loja com a esposa dele, com a Glaucia, e assim, eu tinha os eventos com o pessoal do drift, da arrancada, porém não tinha equipamento e aquele negócio, vamos dividir a picanha, porque eu vou sozinho, não dá. Então aí o Caldeira apareceu na loja, e aí a gente formou o Bebequetim, eram três integrantes, o João Paludeto, Caldeira e eu. Só que o João teve outros projetos, acabou abordando. Ele deu preferência para outros projetos, então ficou só nós dois. E aí a gente deu sequência, nos eventos, falei Caldeira, nos primeiros eventos a gente vai pagar para trabalhar, tipo, vamos cobrar a carne, vamos tentar fazer o nome, pegar ali um pedacinho, era pandemia, não tinha evento aberto ao público. E eu lembro até hoje, o primeiro evento que a gente foi, foi na SPA em Piracicaba, tinha umas 600 pessoas, deixaram a gente excluído da praça de alimentação, escondido. Bem escondido. Porém, vamos fazer fumaça, vamos lá no box, correr, tentar chamar o pessoal, e aí começou a ter uma aceitação legal. A gente começou a levar um hambúrguer defumado, cupite 861 que o Caldeira tinha, um grill. Foi um grill? Um grill. Um grill. Foi aquela que ele pega para a gente atender aí, tudo. Hoje eles têm mais equipamento do que eu lá na fábrica, dá uma olhada aí atrás. E aí a gente foi assim, tipo, a gente não dependia do que o BBQ tinha, o dinheiro que a gente ganhou, a gente foi investindo em equipamento, parceria com a ArtMil, porque eles faziam... A ArtMil sempre ajudou a gente. Sempre ajudou bastante a gente. E aí a gente foi, estamos crescendo aí. Estamos batalhando. Batalhando. Graças a ArtMil a gente já fez evento por alguns famosos, né? É verdade. E estamos aí. Vamos que vamos. Eu brinco que, assim, de uns tempos para cá, se criou uma nova profissão, né? Que é o churrasqueiro. Não existia quem vivia de churrasco. E hoje eles já são empresários, né? Eles já não são só mais churrasqueiros. Hoje eles têm um negócio já grande que atendem. Esse fim de semana eles vão, podem falar depois, eles vão fazer um evento que vai passar 60 mil pessoas. Então eles já são uma empresa que vive de fazer churrasco. E isso é legal demais, né? A gente quem é que gosta de churrasco? A gente também, né? Trabalham muito, são meninos super responsáveis e a estrutura aqui dá pra ver que tá dando certo. E aí E aí E aí E aí